Música Vocês dois são descendentes de libaneses, né? Eu não conto muito o caso de raça, é difícil, né? Mas aí me inspiraram a contar um casinho aqui famoso, é verdade, da loja do Salim, né? Uma mulher pegou o caboquinho dela, ela tinha um São Jorge, um quadro de São Jorge, o São Jorge quebrou o quadro, queimou, sei lá, perdeu o quadro de São Jorge. Aí ela chamou o filho dela, o mini caboquinho, aqueles caboquinhos espetos, sabe? Eu falei, cá, vai na venda do Salim. O Salim tinha uma venda, aqueles armarinhos, tinha de tudo. Aqueles caboclo que vinha da... Eles falaram que tudo é turco para eles, né? Eles vinham viajantes, vendendo gravata, vendendo coisa, e acabavam fazendo um armarinho, depois ficava numa loja, e depois tá, né? É, o Salim tinha lá, Salim famoso lá no... Aí o menino chega lá, minha mãe mandou eu comprar um quadrinho do São Jorge. O Salim foi lá onde tinha quadro de monte de santo, de tudo que é santo, procurou, não achou São Jorge, não achou. Mas Salim, sabe como é que era? Achou um São Pedro lá, falou assim, ah, o Caipiro tem nada, né? Vendeu um São Pedro para ele. Bom, o São Pedro, todo mundo sabe que é o chaveiro do céu, lá, porteiro do céu, tal, né? Aí chegou lá, a mulher era uma beata, conhecia tudo, sei lá, católica, tudo. Ah, moleque, você pensa que eu sou bobo? Fala para o Salim. Eu não sou bobo, não. O São Jorge não é isso aí, não. Isso aí não é São Jorge, não. Fala para ele que era um São Jorge. O São Jorge, menino, para você saber, é aquele que está montado num cavalo. Fala que ele não sou bobo, não. Vai lá, fala para o Salim. Aí o molequinho foi lá. Chegou lá, sou o Salim. A minha mãe falou que isso aqui não é São Jorge, não. Não, é São Jorge. O que é São Jorge? São Jorge está montado num cavalo, ela falou. Aí ele falou, então, esse é São Jorge mesmo. Ele vendeu o cavalo, comprou um carro. Olha o chave na mão dele. Viu só? Então, agora todo dia, de segunda a sábado, às oito da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos por causa do dia. Bom dia, Brasil!